Música A diversidade cultural e as ações afirmativas adotadas pelas universidades públicas. Esse é o tema debatido no Fórum Permanente de hoje. Inclusão e diversidade, políticas atuais e desafios para o futuro. O evento é realizado pela Coordenadoria Geral da Universidade. Assista agora uma série de entrevistas com os convidados do evento. A Unicamp foi a universidade pioneira no desenvolvimento de programas de inclusão social. Isso se deve ao esforço desenvolvido à época, em 2003, pelo nosso atual reitor, professor José Tadeu Jorge. Foi criado o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, conhecido como PAIS, que bonifica os alunos egressos de escolas públicas com uma pontuação adicional para que eles consigam adentrar aos nossos cursos. O desenvolvimento desses alunos dentro dos cursos de graduação da Unicamp demonstrou que esse programa é extremamente vitorioso, posto que eles conseguiram acompanhar com o mesmo grau de desempenho os alunos que ingressaram na universidade através do vestibular pelas vias normais. Recentemente, em função disso, o Conselho Universitário, por proposta do professor Tadeu, nosso reitor, ampliou essa bonificação visando que, com isso, nós consigamos ter uma proporção maior, cerca de 37% é a nossa expectativa, já no vestibular de 2014, de alunos egressos de escolas públicas. Além disso, há uma bonificação adicional àqueles que se autodeclaram pretos, pardos ou índios, de acordo com a classificação do IBGE, fazendo com que nós consigamos não só trazer os alunos menos aquenhoados do ponto de vista socioeconômico, como também promover uma inclusão racial dentro dos alunos que cursam os diferentes cursos de graduação da universidade. Além disso, existe uma preocupação da nossa universidade com a permanência desses alunos. Temos um programa de moradia estudantil, que também é igualmente vitorioso, e a Unicamp investe anualmente cerca de 17 milhões de reais em bolsas de ação social para que esses alunos menos aquenhoados economicamente possam conseguir se manter e acompanhar os nossos cursos até a sua conclusão, diminuindo assim a nossa evasão. As questões da democracia hoje, elas passam por um debate sério e profundo sobre o racismo e as exclusões que o racismo causa. Então, eu acho que esse é um dos objetivos do Fórum Permanente, quando fala de inclusão, de diversidade. É esse desafio que se coloca para a sociedade brasileira de considerar os avanços que tivemos até aqui e o que mais precisamos fazer para poder assegurar que todos os negros, brancos, participem da sociedade de forma igual. As universidades têm tido um papel muito importante nesse processo de inclusão de negros no ensino superior. As universidades federais deram um passo importante universalizando o instrumento das cotas e acho que agora essa possibilidade tem que ser discutida em todas as universidades e tem que também ser levada para outras áreas além da educação, como é o caso, por exemplo, do mercado de trabalho. O objetivo principal desse evento, deste Fórum, é trazer para a discussão da inclusão e das políticas de ação afirmativa na Unicamp as experiências que foram gestadas, os projetos que foram em andamento em outras universidades brasileiras e em outras universidades, as universidades estaduais, trazer experiências das universidades brasileiras, de universidades paulistas, não necessariamente as universidades estaduais. E porque entendemos que desde 2004 uma série de programas foram gestados, foram implantados, programas de reserva de vagas, programas de cotas e a discussão na Unicamp é uma discussão que a gente tem como ponto de partida, evidentemente, o PAH. Fomos impactados no início do ano pela proposta que veio do governo do estado do Pinesp, que provocou reações contrárias dentro da universidade, sobretudo pelo seu caráter elitista e por praticamente desconhecer ou ignorar essas experiências nacionais ou esses projetos importantes, até porque muitos deles já foram avaliados, têm resultados, tanto do ponto de vista do desempenho dos alunos quanto dos programas de permanência desses estudantes nas universidades. As ações afirmativas e o sistema de cotas foram adotadas a partir do ano 2002. Então nós tivemos ao longo de 12 anos, de 10 anos, algumas instituições que adotaram políticas diferenciadas para estudantes de escola pública, negros e indígenas. É provável que tenhamos que comparar a partir de agora com o novo sistema, a partir do decreto do governo federal, do sistema de reservas de vagas, para pensar o Brasil e principalmente as instituições universitárias na sua democratização do ensino superior. O desafio, portanto, é manter essa política, afinal de contas, houve muita resistência nas universidades, houve resistência na sociedade brasileira, em direção à maior inclusão de populações que estavam subrepresentadas em cursos considerados de prestígio na sociedade brasileira, que são os cursos onde as elites tradicionais se reproduziram. Cursos como medicina, odontologia, direito, as engenharias, ou até mesmo comunicação. Então, a democratização, ela necessariamente tem que passar pelos cursos, que são os cursos mais concorridos, e cursos onde status, prestígio e, fundamentalmente, poder se alocam à lei. O principal desafio para as comunidades indígenas é você se manter dentro das universidades enquanto indígena. Acho que esse é um primeiro desafio, que é muito importante, para que você não cura o risco de ir para a universidade, e essa universidade se torne, você é mais uma pessoa a viver no meio urbano. Quer dizer, esse é um desafio, que você vá para a universidade e retorne à sua comunidade de um céu de origem, para que você, a partir disso, consiga contribuir com essa comunidade indígena, com esse povo indígena. Que, muitas vezes, você está lá para dar conta das questões indígenas, para dar conta das situações indígenas, das lutas indígenas. Então, isso é um desafio que a gente precisa ter. Mas isso implica algumas mudanças na universidade. Como a universidade também vai perceber isso, porque ela precisa também estar se reestruturando, de forma que garanta isso para as comunidades indígenas. Porque, senão, mais uma vez, ela vai fazer um trabalho de integração desses indígenas na sociedade nacional. Então, são duas coisas que tem que estar com muito cuidado, para que você não desestruture esses indígenas enquanto cultura, enquanto língua, enquanto uma sociedade diferente. Você está assistindo ao Fórum Permanente de Ensino Superior. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o programa Fórums Permanentes. Assista agora o segundo bloco de entrevistas. O programa de ações afirmativas na UFSCar já é um programa com uma história, com uma estrada. Está sendo discutido desde 2005, 2006. Foi instituído como portaria em 2007. Em 2008, nós tivemos os primeiros ingressos para reservas de vagas, com reservas de vagas. E a gente pensou, naquele momento, em reserva para a escola pública, oriundos de escola pública, de autodeclarados negros e negras, também tem uma proporção, e indígenas, principalmente. Então, naquela época, eram 20% das vagas reservadas para os estudantes, oriundos de escolas públicas, declarados negros e negras e indígenas. E também só escola pública por conta da renda, da condição social. E hoje, a gente tem um contingente de 40% de reservas de vagas. Para todos os cursos da UFSCar, que a gente adota o Enem e o SISU como forma exclusiva de ingresso. A gente também aderiu ao programa PEC-G. Então, nós temos estudantes africanos, temos estudantes latino-americanos. É um grande programa, que, nesse momento, ele é coordenado por um grupo gestor, um grupo gestor do Programa de Ações Afirmativas da UFSCar. Foi uma demanda que partiu dos próprios indígenas, porque eles faziam o cursinho da Poli, numa perspectiva de entrar para a universidade, só que eles perceberam que era praticamente inviável passar na FUVEST. Então, nos procuraram, e aí a gente, como tinha contato com a PUC, procurou essa possibilidade e descobrimos que lá também uma professora pensava num programa especial para indígenas. E assim, em 2011, em 2001, eles fizeram o vestibular e passaram 26 alunos para esse programa. E a partir do ano seguinte, a PUC disponibiliza 12 bolsas. Eles não são cotas, é uma reserva de vagas. Eles têm que fazer o vestibular como os demais candidatos e os 12 melhores, melhor classificados, eles recebem a Bolsa da PUC. Passaram pelo programa em torno de 150 indígenas, se formaram 56, três estão fazendo medicina, dois em Cuba e um em São Carlos. Ele foi formado em enfermagem, depois ele concorreu e entrou na medicina de São Carlos. e alguns, não são muitos, em torno de uns 10, estão envolvidos com as comunidades de origem, ou são professores, trabalham como assistente social e outros estão inseridos no mercado do trabalho. E agora tem muitos desafios, porque não é fácil numa cidade grande como São Paulo, a sobrevivência é muito difícil, a maioria trabalha, estuda, então é um ritmo muito exigente, porque a maioria mora na periferia, a gente sabe que é enfrentar as grandes distâncias, né? E a ajuda que tem do governo federal é muito pequena através da FUNAI e que cancelou esse convênio de ajuda financeira há dois anos atrás. então eles lutam com muita dificuldade, mas com muita garra. A experiência que nós tivemos dos povos indígenas, da presença indígena na universidade, tanto na universidade da Unemate, a Universidade Estadual de Mato Grosso, quanto a Universidade Federal de Mato Grosso. Nós tivemos assim, nós, no caso de Mato Grosso, por exemplo, o ingresso dos indígenas nas universidades é de acordo com a demanda das comunidades indígenas. Foi criado dois programas, tanto numa universidade quanto no outro. Uma universidade oferta cursos de licenciaturas específicas para atender a formação de professores indígenas no Mato Grosso. Ou seja, formando professores nas áreas de licenciatura para atender as escolas indígenas nos contextos das aldeias. Nós somos a favor das cotas porque ser a favor da cota é uma luta, é um embate, uma luta contra o racismo no Brasil. E os malefícios que o racismo gera na sociedade brasileira como um todo. Manter a situação do jeito que está delegando à escola o caminho para vencer o racismo no Brasil é um erro, um equívoco porque as escolas nos últimos 40 anos ela só decaiu e para ela se recuperar precisará de mais 40 anos. Isso quer dizer que se nós esperarmos as escolas públicas melhorarem teríamos mais 40 anos de desigualdade racial no Brasil. então as cotas são uma forma de fazer uma discriminação positiva e um caminho onde você possa realmente permitir que determinados indivíduos tenham uma ascensão social através da universidade. Então por isso que eu sou totalmente a favor das cotas. você assistiu a mais um fórum permanente o tema de hoje foi inclusão e diversidade políticas atuais e desafios para o futuro o evento foi organizado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas você confere esse compacto de entrevistas pelo canal 10 da NET ou pelo site da RTV acesse rtv.unicamp.br nos vemos no próximo fórum até lá